E aí meninas, voltei, já estava com saudade de gravar mais vídeos. Então, a maquiagem de hoje é uma inspiração, ela está muito famosa no Facebook, todo mundo está pedindo para fazer e eu recebi esse pedido também e resolvi fazer para vocês. Fazia bastante tempo, não fazia nada muito, quer dizer, meus maquiagens são muito, mas tudo bem. Esse aqui é feito com delineador, eu nunca tinha feito uma só com delineador para o blog, já tinha feito em outras ocasiões, quando eu postava só fotos no Facebook. Aí agora resolvi gravar essa daqui a pedidos. Ela é uma inspiração, acho que o nome da moça é linda, linda alguma coisa, depois eu escrevo aqui embaixo certinho para vocês verem o dela, mas eu acho que de cara vocês já vão saber de quem que é. E se você se interessou por essa maquiagem, aqui ó, bem dramática, ela é bem artística, né? Mas é usável também, eu usaria com certeza para sair à noite numa balada, eu com certeza usaria. Continue vendo esse vídeo, eu vou começar com um delineador em gel, o meu é o da Mac, tá? Um pincelzinho chanfradinho assim, fininho. O que eu faço primeiro com ele? Pego uma toalhinha ou um encim, igual esse aqui meu, e dou uma limpadinha e uma apertadinha assim, ó, para ele sair bem fininho. Para mim começar a delinear e ficar bem bonito. Pego um pouco do delineador. Sei que essa maquiagem é um pouco difícil, mas apesar que me pediram uma inspiração, quem sabe vocês tentando, vocês consigam. Vamos começar, começar pela parte de baixo. Com o pincelzinho deitadinho assim, ó, a gente vem traçando abaixo da linha d'água. Toda ela aqui e para. Por que eu vou começar por aqui? Porque eu vou emendar isso daqui, trazer a gente em direção à minha sobrancelha. Vou emendar aos pouquinhos, puxando. Não preciso puxar o traço de uma vez, vamos aos poucos. Não reparem, minha unha tá um bagaço, mas é porque eu estava mexendo com tinta. Se eu fizesse a unha, eu não fazia o vídeo, então eu preferi fazer o vídeo. Com calma. Com a pontinha do pincel, você vai puxando. Não precisa mais pegar delineador não, só com o excesso que tem no pincel. Agora eu pego mais um pouquinho de delineador, ponho assim, ó, e tiro o excesso. O que eu vou fazer? Vou pegar nesse canto e puxar um pouquinho acima do meu côncavo. Meu côncavo, ele é aqui. Vou puxar um pouquinho aqui, como se fosse em cima desse ossinho. entre o côncavo e o ossinho. E vou tentar, porque agora é muita hora nessa calma, fazer ele arredondar de igual eu fiz o outro, né? Vou tentar. Agora que é a hora de deixar os dois iguais. Um, tudo bem, agora o outro. Vamos ver. Vamos ver. Vem devagar também. Fazer a mesma coisa com esse aqui. Deixar ele bem fininho. Porque agora ali ele é bem delicadinho, bem fininho mesmo o tracinho. Então tem que fazer com cuidado. Pôr pouco produto no pincel. Então... Vou molhar ele aqui. Vou puxar o rabinho. Rabinho, ó. Bem fininho aqui, ó. E abaixo agora, também vou aproveitar e já vou... Em vez de eu subir reto pra cá, eu vou descer ele um pouquinho. Agora, vou preencher o meu próprio delineador, essa partezinha aqui, ó. Pego só um pouquinho. E vou preenchendo. Acabou essa parte. Por enquanto. Agora vou pegar um corretivo. O meu é da Marchetti, o 01. Pincelzinho. E vou aplicar a minha pálpebra móvel. E vai servir como um fixador e um intensificador. Do dourado que eu vou colocar. Aqui ela tem que ter bastante paciência, tranquilidade pra poder pôr. Pôr não, né? Fazer ela. Fazer, ó. Senão não vira nada. Vou pegar o meu pigmento da Dylos. É o número 06. Douradinho. E vou aplicar em cima desse corretivo. Tem que ter cuidado pra não sujar a pele. Porque eles são danados pra sujar a pele. Eu vou encostando e apertando pra evitar que caia. Minha paleta da Impala. De cores básicas, né? Linda. Eu fiz resenha dela no blog, já tá lá. Eu vou pegar esse pretinho opaco aqui, ó. O primeiro. E vou depositar aqui, ó. Vou selar. Esse meu delineador. A gente faz uma coisa complicada e fica falando em pausas, né? Complicado. Muito complicado. Agora eu vou esfumar. Tem que ser a gente esfumar. Vou arrastar assim, ó. Pra cá. Agora, agora, agora. Vou pegar minha lapiseira delineadora da Vult Beige. Vou passar na linha d'água. Meu olho fica maior. Quem quiser um olho menor, passa preto. Mas na inspiração, ela tá com o bege na linha d'água. Eu vou aproveitar e passar ele aqui, ó. Nesse cantinho, que eu vou pôr o pigmento aqui também. Pincelzinho. Bem fininho. Pega bem pouquinho desse pigmento. E vou colocar aqui, ó. No canto. Como essa maquiagem é cheia dos delineadores? Não acabou, né? Fazer um traçado bem fininho. Em cima dos cílios. Bem rente aos cílios. Agora eu vou vim com a minha Colos 201, iluminadora. Passar abaixo da sobrancelha pra iluminar. Rímel e vou aplicar os cílios. Agora eu já coloquei os cílios. Agora eu vou pro batom. O batom eu vou passar esse laranja. Que é o 59 da Vult. Passar ele com um pincelzinho. Eu quero ele mais clarinho um pouco. E agora eu vou passar um nude. Da Impala. O nome dele é nude mesmo. Vou passar por cima. Vou só dar uma retocada no meu contorno. Que eu já estou. Que é o da Vult. Então, meninas. Essa é a make de hoje. Finalizada. Vou dar um zoom pra vocês verem. De pertinho. Esse de lado ficou bem. Um olho bem de gata. Bem de gatinha. Peraí. Deixa eu ver onde que tá o foco. Aí. Tá vendo? De lado fica bem gatinho. E é isso, meninas. Se vocês gostaram, dê um curtir, compartilha. Se inscreve no meu canal do YouTube. Lá no blog. O blog, talvez, até semana que vem. Ou a outra vai estar com uma carinha nova. Toda desenhadinha e bonitinho. Especialmente feito pra vocês. Acompanhe eu, dê um curtir, compartilha. Indica pras amigas. Pra poder divulgar o meu trabalho. Dá um likezinho lá no YouTube. Deixe seus comentários, pedi sugestões. Pelo Facebook ou pelo blog também. Beijos. E até o próximo. Vocês acharam que tinha acabado, né? Então. Eu fui tirar as fotos. Aí eu vi que o meu dourado estava muito claro. Só pra ver se é num prata. Não ia ficar nem parecido com o dela. Uma inspiração. Então, eu voltei aqui, ó. Coloquei um douradinho a mais. Na minha palhetinha da Jasmine. Esse dourado. Aqui. Me achar cheio. Tá? Vou mostrar pra vocês que é fácil colocar. Vou depositando por cima do outro mesmo. Ver um dourado mais forte. Tomar cuidado pra não acabar com a make, né? Um pouquinho de cuidado. Fica tudo certo. No cantinho também. Peguei o pincelzinho de esponjinha mesmo. Repositei, ó. Bastante. Tira e desenticida. Fica aí, ó. Passar o dedo, sai. Vou pegar o meu pincelzinho de sumar. Limpinho, sem nada. Limpinho não. Estava usado, né? Não se pegar nada, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Puxar do preto. Pro dourado. É isso, gente. Já ficou mais douradinho. Agora sim. Pode curtir, compartilhar com os amigos. E deixar seu recadinho pra mim aqui embaixo, tá? Beijos e até o próximo. Tchau.